Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Mais um vlog, mais uma segunda-feira. Vlog porque vocês comentaram lá no YouTube mesmo, que era pra fazer vlog da formatura, que era pra fazer mais vlog. Então, nós vamos começar hoje com os preparativos para a formatura. Então, primeiro eu vou tentar apoiar essa câmera ao lugar que vocês não enxerguem. Mas tem um sol aqui, até uma coisa linda. Vou até ficar aqui mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Mas antes, peraí, Júlia, tem alguma coisa diferente no seu quarto? Tem. Até acho que é por isso que eu não gravo um tour pra um quarto. Mudei todos os móveis de lugar, mudei os quadros de lugar e é isso aí. Assim mesmo que acontece comigo. Tudo muda. Quando você mesmo esperar, mudou. Mas tá, continuando, voltando à formatura. Primeiro, como é que vai funcionar? A formatura é quinta, sexta e sábado. Quinta-feira é a missa. Sexta tem colação e jantar aqui na minha casa. E no sábado tem o bairro. Então, eu vou fazer um vídeo de preparativos e um vídeo que eu vou mostrar esses três dias, mais ou menos, assim, como der, né? Vocês sabem que vai ser uma loucura, assim. Porque eu vou ter que ajudar a minha mãe e todas essas coisas. Bom, começando os preparativos. Hoje, segunda-feira, o que ele tem de preparativo? Eu vou pegar sol, porque eu tenho... São três vestidos de cores diferentes. Eu vou adiantar as cores do vestido. O vestido é vermelho, o outro vestido é branco e o outro é preto. Mas eu quero ficar bonitinha, moreninha nas fotos, né? Então, nós vamos lá pegar uma cor na piscina. Eu tenho que carregar minha mãe. Agora de novo ela não tá em casa, mas é tarde. Eu vou ter que carregar ela pra piscina comigo, porque ela também precisa pegar uma corzinha. E, além disso, eu vou na costureira buscar os meus vestidos e vou ver, testar. Porque eu ainda não sei se eu vou fazer minha maquiagem em casa e tal, porque eu maquiei no salão com a minha maquiadora do coração. Só que eu tô meio assim, eu tô pensando em me arrumar em casa, ainda não decidi. Então, hoje, provavelmente, eu vou fazer teste de cabelo e maquiagem pra ver se dá certo. E eu mostro pra vocês, mais ou menos, assim, mas não quero dar muitos spoilers, não, né? Tem que ser surpresa, tem que ser pá, tal. Então, vamos começar mais uma semana, porque agora é de férias. Vamos lá. Vou aproveitar que eu tô aqui esperando o ormador pra contar mais uma coisa. Como todo início de férias, eu tô doente, eu acordei mal da garganta, com dor de cabeça e tudo. Mas, como todas as férias, eu tô do grupo, todas as vezes no tchau, eu escolho eliminar a situação. Então, eu tô com uma garganta ferrada, uma garganta de cabeça, mas eu tô indo pra piscina. Não pode esquecer o lanchinho, né, castanhinha, pistache, água, porque, né, não dá pra morrer na piscina também. Fala, galera. Acabei de pegar meus vestidos, ficaram muito, muito lindos, muito lindos, muito lindos. Estou ansiosa pra mostrar pra vocês e vamos ver alguns spoilers. E aí, povo? Então, a segunda-feira está acabando, eu acabei de voltar da academia, eu fui mesmo, tô indo meio rondinha. Fiz um treino mais levinho e tal. E fiz o teste do cabelo, vai dar muito certo. E espero que vocês gostem, porque eu vou fazer se arrume comigo. Vai ficar um se arrume comigo longo, mas eu acho que vocês vão gostar bastante, porque eu vou mostrar uma técnica pra fazer o cabelo completamente diferente, uma coisa muito louca, que eu aprendi num canal russo, sim, num canal russo, muito legal. Até depois eu vou deixar o link do canal. Nesse vídeo, eu acho, se eu lembrar. E no se arrume comigo, com certeza eu vou deixar. Então, partiu terça-feira. Pra quem tá curioso, convites. Oi, gente. Terça. Eu tô, nesse momento, a capa da gata, o fiapo da manga. Tô acabada, morta. Eu não gravei, agora já é de tarde, já são, sei lá, quase duas horas. E eu não gravei de manhã, porque eu tava sem voz, então, tipo, não tinha funções. Então, o que aconteceu até agora, eu peguei sol, por isso eu ainda estou de biquíni, fiquei leitadinha no solzinho. Agora eu vou mostrar pra vocês os copos que chegaram pro baile, um pouco da decoração, e eu também vou fazer uma parte da decoração com umas garrafas de vidro que a gente guardou durante um bom tempo. E vamos ver se vai ficar legal. Então, aqui estão os copos. Meu irmão foi buscar hoje. Olha só que bonitos que eles são, são muito bonitos. Aqui tá escrito Dr. Francisco. E aqui tem o símbolo da medicina, com a turma dele aqui. Muito legal. Tinha a taça também, mas o meu irmão optou por pegar só os copos, assim mesmo. A taça também era de plástico preto, é a mesma coisa, só que é um formato de tacinha de champanhe, assim. Um amigo dele pegou, eu vi, ficou bem legal também. Mas eu acho que os copos são mais úteis depois também, né? Bom, agora vamos ver se eu consigo fazer mais alguma coisa da decoração e vamos lá. Ó, gente, essa aqui é uma parte da decoração que a gente comprou. Pra colocar em cima das mesas, como o barbol, tipo, ele é muito minimalista. Então a gente optou por coisinhas bem simples. São tipo lampionzinhos, assim, são muito bonitinhos. As velhinhas não são de verdade, são de LED. Como vai ser à noite, a gente achou que ia dar um efeito bem legal e que daí não apaga, né? Então fica bem mais fácil. E tem nessa corzinha de laranjinha, coral, esse azulzinho. E tem também um verdinho, a gente vai espalhar lá pelas mesas e tal. Acho que vai ficar bem bonitinho. Música Música E hoje o que a gente fez foi... Bom, de manhã, na verdade, eu fui tirar foto pra uma loja, então eu fiz mais coisas relacionadas ao blog. E agora de tarde a gente foi no salão. Então eu fiz as minhas unhas, fiz as minhas manecelhas, tirei meu bigodinho. Pra ficar mais bonita, né? Porque ela é uma pessoa decente. Então roda aí algumas imagens da ida ao salão. E o resultado da minha unha, que ficou maravilhosa. Música Pronto, amore. Vem malavinhosa. Minha mãe, posso? Pode. Você é a única que acertou de ir antes de vir arrumada, viu? Música Ai, meu Deus. Ai. Vou torturar um pouquinho a Ju. Ai. Ai. Foi mais rico na roda. Faz cara de que não tá doendo. Que não tá doendo. Porque senão eu vou te queimar. Não tá doendo. 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 Desarrumada. Não. Tá bem bonita. Desarrumada também. Música Agora eu vou só aproveitar pra mostrar pra vocês como ficaram as garrafas que eu fiz ontem, que elas já secaram. Elas vão virar todas arranjos com flor. Então, só pra vocês terem uma ideia de como elas estão. Música Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto